Leitura é o conhecimento de vida. Você não vive sem leitura. Você tem que ler. Leitura é o fator principal da vida do ser humano. Alice, como é que foram os primeiros passos quando a senhora começou a ler? Na infância não tinha oportunidade. Eu gostava, mas não tinha porque eu tinha que trabalhar. Eu lia mais mesmo quando eu vim para Brasília. Os primeiros três meses que eu fiquei sem meus filhos, à noite eu ia pegar o livro e ia ler para poder disfarçar aquela saudade de que eu deixei esses três meses lá e fiquei na mansão de João Herculino. Quando foi que a senhora começou a perceber que era a senhora do seu destino e que a sua leitura começou a transformar a sua vida? Foi quando eu resolvi estudar direito. Eu comecei a ler através da minha filha, uma mulher que faleceu. Um dia eu estava reclamando para ela que às vezes as pessoas humilhavam a gente maltratável por você não ter um curso superior. Ela falou assim, mas mamãe, por que você não faz? Eu falei, ah, Fernanda, Virginia, eu não tenho condição mais não. Já estou velha, já estava com 40 anos, né? E tenho pouca leitura. Ela falou, não, você vai estudar e vai fazer. Aí foi que eu comecei a ler mais, foi que eu fui ler esse livro, fui ler mais, lendo, lendo. E ela me ensinando. Essa minha filha foi a minha professora. Qual o livro que fez essa diferença na sua vida? O que fez essa diferença foi esse, a Coluna do Caráter. Esse livro tem tudo que todos os livros têm. Depois eu comecei, agora eu estou lendo aquele, o Rei dos Reis, entendeu? Mas eu aconselho esse livro para todos os jovens lerem, nem que seja uma leitura dinâmica, assim que eles vão ver que tudo que está acontecendo agora está lá para eles mudarem esse Brasil. A senhora quando decidiu fazer direito, como a senhora falou, a senhora esperava que as coisas mudassem na sua vida. Como é que isso começou a mudar? Olha, foi imediatamente e eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque é igual, tem lá nesse livro também. Quando serviu de exemplo para muita gente. Eu tenho uns amigos, que hoje eles são juízes, promotores, que trabalhavam comigo de técnico no IBDF. E depois que eu consegui passar nesse vestibular, eles viram que eu daquele jeito, bem humilde, consegui passar. Eles foram fazer vestibular e várias pessoas foram me seguindo. E eu tenho muitos colegas que foram incentivados por mim e passaram no vestibular. E hoje estão promotores, delegados, juízes. E eu sinto honrada com isso. Para mim parece dinheiro, entendeu? A senhora tinha três filhos na época que decidiu vir para Brasília. Três filhos. Com um nível de escolaridade bastante baixo e tudo. Qual a importância que a senhora dá para a leitura? E qual a importância que a leitura tem na sua família? A leitura modificou a minha vida, modificou a vida dos meus filhos. Lá na minha família eu fui a única a ter um curso superior. Então foi muito importante. Até a minha família mudou, mudou tudo. Além da minha família que são meus filhos, os meus irmãos, meus parentes, todos espelharam muito em mim. Depois que eu comecei a ler, eles também gostam de ler. Eu falei, gente, tem que ler e prestar atenção no que lê. Vai lendo e recapitulando. E vai seguindo o exemplo. Se a pessoa fez aquilo lá, você pode fazer aqui numa coisa pequena. Numa ajuda de uma pessoa que está ali precisando de um socorro. Você vai lá sem precisar de aparecer ajuda, sem troca de nada. Isso eu aprendi na leitura e vi que eu poderia sim estudar e ser uma boa advogada pelos meus conhecimentos através da leitura, apesar de eu ter pouca escolaridade. Aí a minha filha começou a me ajudar e quando eu fui fazer esse vestibular, ela ainda falou assim, mamãe, você vai fazer a prova hoje? Mas não é para passar. Você vai fazer essa prova só para você ver o que? Porque eu não sabia nem o que era um cartão. E eu fui naquela naturalidade. Respondi, responde o que você sabe. Eu comecei a responder através das coisas desse livro, entendeu? Eu lembrava, isso é assim. Fui respondendo as perguntas, deram certinho. Respondi e terminei a prova. Falei, bom, agora eu já sei, vou estudar para a próxima. Quando saiu o resultado, os meninos lá, loucos, gritando. Mamãe, você passou por lá? Eu não acredito. Na primeira? Na primeira, eu falei, não acredito. Aí que meus colegas ficaram. Falei, não, se você fez e passou, eu também passo e passa. Falei, gente, querer é poder. É só você ser perseverante. Bacana. Alice, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Foi um prazer, uma honra para nós ter a senhora aqui. A honra foi para mim, né? De vir sentar nesse Sofá Amarelo. Obrigado. Assim como isso, até agora. Tchau,amia. Sous-titrage ST